E o peixe mudou o preço, alterou, diminuiu? Bom dia! Ondozinho 12 Tá 12, baixou não foi? Baixou! Alô amigos do canal, estamos aqui na Feira Livre do Piqui começando aqui o movimento muita fartura tô aqui com Dona Valkyria e aí Dona Valkyria o preço aqui, bom dia! Bom dia! Ondozinho 12 Tá 12, baixou não foi? Baixou! É, teve mais, o preço mais elevado isso aí é um andu é um andu dali também andu? É, aqui andu, sementinha essa semente aqui? 5 reais esse moizinho aqui? Isso, 5 reais 5 reais e alho descascado o alho descascado foi o que eu vi aqui que coisa boa, ó 10 reais 10 reais o alho já descascado aí não tem trabalho? Não já tá? Bom demais, né? Isso e o andu? 12 12 é produção da senhora ou não? Não é compra é porque não é fácil de gulhar é não é brincadeira não tem que juntar a família toda é ou não é? a família toda agora 12 reais e tava mais ele chegou a um preço bem mais chegou sim 20, 25 chegou a 20, 25 eu sei isso mesmo eu não falei logo que ele não tava bem a certeza é o que andu? é andu aí eu vou levar isso aqui é o que? é o líquido? é o líquido é o líquido olha isso aqui mesmo é ali o moleque vende de 20 Deus não é mais tá vendo aí? é isso mesmo mas chegou a de 20, 25 mesmo ali ó é dando valquírio obrigado aí viu obrigado a você amigo tá bem, tá legal valeu valeu pois é é isso aí andu a 12 reais vamos andando aqui um pouquinho diga aí chefe bom dia e o quiabo tá quanto? 3 reais adulto quanto? 3 reais adulto 3 reais por quilo tá quanto? tá 12 é geralmente às vezes dá 5, 12 um quilo né? não é isso? geralmente às vezes dependendo do tamanho do quiabo e o chuchu? o chuchu tá 7,99 o quilo só isso aqui dá um quilo né? olha rapaz que chuchu bonito viu? tá quanto? você falou o quilo? 7,99 7,99 o quilo do chuchu ó rapaz e aí como é que tá o senhor? tá muito bom obrigado aí viu tranquilo valeu açougue soso ali ó daqui a pouco eu volto aí ó o ombro do peixe leandro deixa eu tirar esse negócio aqui porque esse capacete peixe ó peixe e aí leandro tudo bem e o peixe rapaz hoje cozinhei a raia viu? daquela ainda que a raia que tá boa viu? já fiz duas vezes já sempre tem que mudar um pouco muito bom muito bom viu? e o peixe mudou o preço alterou diminuiu bom dia hein? a mesma coisa a mesma coisa? esse aí é o que? dourado dourado tá quanto? 25 reais 25 o dourado e esse aqui é o que? atum atum 15 reais 15 reais é a raia você tá tendo tem né? tá quanto o preço? 18 acho que é o mesmo preço que eu comprei aqui não foi? 18 é e esse maior aqui leandro? é o budião bom? budião budião quanto quilo? 25 budião aí ó 25 reais o vermelho é mais 30 30 é geralmente o vermelho o preço sempre foi mais elevado um pouco trata-se de um peixe muito bom valeu leandro tranquilo valeu valeu você erra aqui na barraca do paulo 20 reais é tilapia né? 20 reais entrega tratada no jeito valeu paulo tranquilo aqui ó ela dá mais de que? mais de quilo né? um quilo e meio dá um quilo e meio mais ou menos? qual? dessas aí? já não dá? é criado em cativeiro não? não é isso? é isso valeu paulo obrigado aí tranquilo valeu não ouviu aí gente ó isso aqui é o Napos no extremo sul da Bahia ô João ô João vem aí ô Joãozinho tudo bom? ô ô João oi o docinho aqui dá quanto João? o docinho aí é 25 quilos 25 quilos vamo a ação do dia hoje 25 quilos do 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 docinho do docinho por caipira da melhor qualidade agora costela 23 reais 23 reais o quilo vamo a ação aqui do dia bisteca bisteca da quanto? bisteca suína 17 reais do quilo 17 reais olha bisteca suína ali também está 17 pernil pernil dados isso é bom isso é bom passar né João? bom passar no ponto na brélia 15 aqui é o que? aí é o pescoço é o pescoço? 15 reais o quilo aí 15 reais rapaz pescoço suína aí da melhor qualidade joelho de porco aí 15 reais também 15 reais aqui aqui na belas carnes suína belas carnes suína aqui de João sim João e essa carne? 15 reais o quilo essa aqui? isso doelho pezinho tudo aqui o pezinho orelha sai o pé também no meio? o pé também João obrigado aí viu João tranquilo valeu isso aí gente ó belas carnes suína está aqui o telefone valeu tranquilo valeu pois é a feira continua estou aqui no açougue Sousa o homem que veio de barbarato da região vem Sousa olha aí ó chega a dar risada sim a custa ali está quanto? está lá em 17,90 17,90 dovilha seu 10,18 você recebe? 17,90 olha aí gente 17,90 aqui é? está quanto? aqui é carne porca e feira está quanto? 24 24 essa aqui olha 24 só encontra aqui no açougue Sousa só no açougue Sousa o tocinho o tocinho está quanto? 24,90 24,90 caipira caipira aquele porco selecionado coisa boa Paulo Galega manda o pessoal se inscrever aí se inscreva no canal deixa o like isso valeu valeu tranquilo depois volta aí estou fazendo um vídeo hoje aqui há dias que eu não vim aqui agora estou né valeu aí Sousa obrigado aí não, está boa muita gente muita coisa aqui e aí bom dia aqui é repolho repolho não é polvo está quanto o pacotinho? está 5 5 reais e o tempero a alface está 5 o peixe aliás olha muito bom muito bom 5 reais tranquilo valeu obrigado aí está joão pois é Sousa obrigado valeu aí tranquilo e aí daí mora no sapucaíra aí aparelho de Valdeni conhece Valdeni? gente boa irmão de Dema isso aí valeu tranquilo pois é muita variedade muita fartura vocês estão vendo aí tinha dias que eu não vim aqui para fazer vídeo e hoje eu resolvi estou mais em condições e a gente vê que tem muitas variedades e aí muita coisa barata aí 2 reais 2 reais muito bom rapaz olha aí ó 2 reais o entro muito bom muito bom isso aqui é o que? aí a sacola a sacola e o requeijão está quanto quilo? 53 53 esse requeijão é de Guaratinga? Guaratinga Guaratinga né? valeu obrigado aí tranquilo pronto está informado ô mestre valeu obrigado aí valeu você planta você mergue planta? é um colega meu que planta é né? está na Baixa Verde Baixa Verde sei 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 tranquilo tranquilo valeu obrigado aí a joia pois é e aí muita fatura aí bom dia e o giloto está quanto quilo? giloto 10 reais o quilo 10 reais 4 reais a dúzia 4 reais a dúzia o quiabo está o que? quanto a dúzia? 12 reais o quilo 3 reais a dúzia 3 reais a dúzia ali também está voando o preço o coentro? 1 é 3 2 por 5 2 por 5 está bem e o cortadinho aqui? 5 reais o pacote 5 reais o pacote é quiabo e abóbora misturado aí então do jeito só de lavar e jogar na panela isso muito bom muito bom valeu obrigado aí tranquilo seu nome é? valeu Miro tranquilo tranquilo Paulo vocês estão vendo aí que mas é uma pequena oi amostra aqui da feira feira do Pequê aqui em Eunápolis no extremo sul da Bahia pode observar que há sempre um movimento de um sábado para outro sempre aumenta mais por enquanto ainda não está no horário mas daqui a pouco mais a coisa vai vai aumentando o movimento isso aí é normal pois é tranquilo aí muito bom aqui é o setor de carne pois é para você muito obrigado aí uma pequena amostra aqui da feira livre do Pequê muito obrigado se inscreva no canal deixa o like que é muito importante e aí e aí Legenda Adriana Zanotto